Depois desse janeiro difícil, onde a gente demorou 28 dias pra conseguir fazer um gol, terminou um pouquinho melhor após as vitórias sobre Tottenham e West Ham, nós vamos aí entrar num fevereiro decisivo. Então hoje é dia da gente analisar a tabela do Liverpool no mês de fevereiro. Vem comigo! Fala, caminhantes! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que os todos estejam bem. Muito prazer, meu, ter você aqui novamente comigo nesse canal pra gente falar sobre a tabela de fevereiro do Liverpool. Um mês que promete muito, um mês que promete jogos grandes, decisivos, confrontos diretos e tabela gigante, jogo gigante, pela Champions League contra o Leipzig. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você, assina aqui o canal, deixa já o joinha, que o joinha ajuda muito, então dá o joinha aí e deixa o seu comentário com os palpites pra esse mês. Cada partida que tiver, você palpita vitória, empate ou derrota. Vamos lá falar sobre esse mês de fevereiro. Fevereiro começa agora, daqui a pouco, depois da manhã, contra o Brighton, na quarta-feira, 5h15 da tarde, em casa, pela Premier League. Jogo em Anfield contra o Brighton, jogo com o time de baixo da tabela. Fácil? Nada. Teoricamente são os jogos mais difíceis, são os jogos que o Liverpool pega os times pequenos, os times inofensivos da Premier League. Inofensivos não tem nada, né? Então, Brighton em casa, quarta-feira agora, é o primeiro jogo. O Liverpool tem jogos muito em cima dos outros, jogamos agora mesmo contra o West Ham, já tem o Brighton, depois tem o próximo jogo que você vai ver que é uma pedreira. Então, coloque já seu palpite, Liverpool e Brighton em Anfield, na Premier League, 5h15 da tarde, na quarta-feira. No domingo, dia 7, vem o confronto direto, que é pra definir, de ver se a gente tá ou não na briga pelo título. Liverpool e Manchester City em Anfield, jogo na nossa casa, nós fomos lá na casa deles, empatamos, mas agora em casa, a gente tem que se impor, a gente tem que vencer se a gente quiser ainda pleitear alguma coisa nesse campeonato. Então, domingo, 1h30 da tarde, dia 7 do 2, Liverpool e Manchester City em Anfield. Logo após isso, não melhora não, não alivia não, dia 13, a gente já tem outra pedreira contra o Leicester, e agora fora de casa. Lá no King Power Stadium, a gente pega o Leicester, no sábado, dia 13 do 2, às 9h30 da manhã, pela Premier League. Então, não adianta ganhar o jogo do Liverpool, do City, e achar que, ah, beleza, nós estamos no campeonato. Tem o Leicester também, que é outro confronto direto, e que a gente precisa capitalizar. O jogo em casa foi legal, 3x0, mas a gente precisa também tirar eles do nosso caminho, até porque o Leicester tem feito bons jogos, mas eu vou te dizer que eu acredito que o esquema do Leicester, ele propicia um pouco o nosso jogo também. No dia 16 do 2, finalmente, vai tocar a música para a gente, aquela música maravilhosa da Champions League, noites europeias para o Liverpool, lá na Alemanha, RB Leipzig, o Liverpool vai pegar fora de casa pela Champions League, dia 16 do 2, ainda numa terça-feira, 5 da tarde. Nós vamos estar aqui fazendo react, vamos fazer live pós-jogo. Então, assim, o jogo mais importante, assim, desse mês, por mais que tenha City, por mais que tenha daqui a pouco um derby, que você vai ver, mas, ainda assim, a Champions League é aquela que a gente está mais viva de todos. Mesmo se a gente vai recuperar na Premier League, ainda é um longo caminho, né? Na Champions League a gente está mais vivo do que nunca. Então, RB Leipzig, dia 16 do 2, às 17 horas, pela Champions League, fora de casa. Jogo importantíssimo para o Liverpool garantir aí um bom resultado, fazer gols fora de casa. Não podemos lembrar que, contra o Atlético de Madrid, na última temporada, vivemos aquela loucura porque não fizemos gol fora de casa, então temos que fazer gol fora de casa. Mas, como eu sempre venho dizendo nas lives, nos comentários, o jogo do Leipzig favorece muito o nosso jogo. Eles saem para jogar e, certamente, dão espaço para que a gente jogue também. Não vai ser aquela retranca absurda. Eu posso dizer muito, por exemplo, que é muito... O jogo do Liverpool se encaixa muito mais contra o Leipzig na Champions League do que contra o Brighton na Premier League. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo decisivo, mas acredito muito bem que nós podemos fazer um bom resultado lá na Alemanha também, uma vitória, inclusive. E, depois disso, no dia 20 do 2, no sábado depois desse jogo da Champions League, nós temos nada mais, nada menos do que um Everton. O Merseyside Derby em casa, em Anfield, o bom que eu joguei em casa, jogou dia 20 do 2, como eu disse, no sábado, às 14h30, duas e meia da tarde. Liverpool e Everton é o jogo da rodada, com certeza. O Merseyside Derby, um Everton que vem novamente embalando, não acredito que ele vá estar brigando pelas primeiras posições, mas o Everton, que é sempre um jogo grande, a gente está com eles entalado na garganta por diversos motivos. Número 1, Pickford tirou o Virgil van Dijk do campeonato, mas acredito que nessa época aqui já não está tendo boas notícias dele, provavelmente iniciando a fase final de recuperação. Número 2, Richardson tirou o Thiago por longa parte do campeonato, a gente passou maus bocados aí por causa do Thiago fora, e foi um mau caratismo absurdo do Richardson naquele jogo. Número 3, aquele gol que o VAR invalidou, que era para nós termos uma vitória, teríamos pelo menos mais dois pontos aí no campeonato, sem contar a moral que sobe, etc, etc, que aquele VAR tirou. Então, esses três fatores estão entalados na nossa garganta, a gente tem que vencer o Everton e tirar isso do armário, vamos dizer assim, tirar esse monstro do armário. E para finalizar o mês, um jogo não tão fácil, de forma alguma, pelo contrário, dificílimo, Sheffield United, dia 28 do 2, 28 do 2, vai dar um domingo também, às 4h15 da tarde. Eu quero te dar uma má notícia, provavelmente esse jogo vai ser da Dazon, provavelmente, porque não tem jogo nesse horário na ESPN, pelo menos da Premier League, não é normal, pelo menos que eu me lembre, não. Então, provavelmente um jogo da Dazon, Sheffield United, 28 do 2, num domingo, fora de casa, lá no Bramall Lane, um jogo chato, 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 chato. Sheffield ganhou do Manchester United em janeiro agora, né, tirou a indivencibilidade do United, inclusive, dentro de casa. Então, assim, nada de jogo fácil. Mas, fevereiro é um mês que pode ser um mês muito divisor de águas para a gente. Vou jogar aqui meu palpite, palpite clubista, palpite confiante, principalmente depois do jogo do Arnold e de todo o time contra o Tottenham, foi maravilhoso. Então, vou colocar aqui Brighton em casa, vitória, City em casa, vitória, Leicester fora de casa, vitória, Leipzig, vitória, Everton, vitória, e um empate contra o Sheffield, só para não ser clubista demais, se não é sacanagem, né? Então, vamos colocar aí que eu coloco dos cinco jogos, dos seis jogos, cinco vitórias, um empate, isso para ser bonzinho, para ser bem clubista, porque se for para ser pessimista, a gente vai falar isso lá no Twitter, lá no grupo do WhatsApp, etc e tal. Tá bom? Eu quero saber de você, qual é o seu palpite para esse mês de fevereiro? Tabela pesada, confronto direto, derby, Champions League, Leicester, times pequenos, mas que jogam muito bem na retranca, fala comigo o que você acha desse mês de fevereiro, quero ver seu palpite aqui embaixo. Beleza? Um abraço, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para avisar quando tiver outro vídeo, daqui a pouco já tem vídeo aí do jogo contra o Brighton, da gente falando sobre a escalação e etc e tal, tá bom? Um abraço, afinal, aqui você, amigo, não caminha sozinho.